Ai amor, hoje não, tô com dor de cabeça. Ai mulherzinha, quando meu marido me procura, eu saio correndo. Tenho vontade nenhuma. Você tá nesse nível? Então eu vou te falar aqui hoje, 7 possíveis causas da sua queda da libido. Meu nome é Clarissa Guiá, eu sou médica e hoje eu vou te dar várias dicas e possíveis causas de você não querer namorar. Então vamos lá. Primeira causa e mais comum de queda da libido, que é a falta do desejo sexual, é o cansaço. É impressionante como nós mulheres estamos completamente atarefadas. E essa pode ser um dos motivos, né? Essa pode ser uma das causas de você se sentir muito cansada e muito fadigada. Então essa justificativa do cansaço e da fadiga é, em meu consultório, o principal motivo das mulheres me relatarem que não querem namorar. Justamente porque elas estão exaustas e quando chegam na noite elas só querem dormir. E nesse aspecto a gente precisa investigar alguns pontos. Primeiro deles, avaliar se não existe nenhuma deficiência nutricional, se você não tá com deficiência de féril, de vitamina D, vitaminas do complexo B, vitamina C. Se você tem, por exemplo, o hipotireoidismo, que é uma alteração dos hormônios da tireoide. Ou se você tem uma queda, por exemplo, de testosterona, que é um hormônio que tá muito relacionado à energia também. Então alguns hormônios precisam ser avaliados. O cortisol, se você vive muito estressada, se você fuma ou bebe demais, também vai alterar o teu cortisol. Você pode se sentir mais cansada. Então esse é o motivo número 1 das mulheres relatarem que estão com a libido baixa. É o famoso cansaço, a fadiga. O segundo fator é o emocional. Então, ansiedade, depressão, tristeza no geral, ou não está bem na sua vida conjugal, relacionamento não tá bom, não tem um certo diálogo. Isso também influencia. Então é muito comum da gente encontrar, por exemplo, uma queda da libido quando há uma mudança na rotina. A mulher mudou o emprego, ou ela mudou de apartamento, ou ela mudou alguma coisa na vida dela, que isso impacta, não é emocional. E diferente dos homens, que são muito visuais, a mulher é muito mais complexa. O estímulo de namorar dela começa, muitas vezes, como eu falo, no café da manhã. Então é com o bom dia, com o que elas comem ao longo do dia, com as emoções que elas têm durante o dia, tá? Então, o emocional é muito importante. E pra isso, nós precisamos cuidar da nossa saúde emocional, tá? A nossa saúde emocional, assim como a saúde do corpo, ela também é muito importante. Então é importante a gente tirar um tempo pra cuidar de si, um momento pra se enxergar, pra cuidar do corpo, cuidar das nossas emoções, pra gente cultivar bons pensamentos. Então tudo isso é bem importante. A terceira possível causa é uma disfunção hormonal. Cada vez mais eu encontro meninas novas com disfunções hormonais. E a principal causa é o uso dos famosos anticoncepcionais hormonais. Então cada vez mais novas as meninas têm sido apresentadas aos usos das pilas ou das outras intervenções de métodos contraceptivos hormonais, o que leva a um declínio dos hormônios dessas mulheres. O declínio hormonal, ele vai levar não só a fadiga, que eu falei pra vocês, mas também uma queda mesmo em desejo sexual. O principal hormônio é a testosterona, que muitas vezes a gente encontra baixíssimo nessas mulheres que usam anticoncepcionais hormonais. E outra doença que pode também levar a disfunções hormonais é a própria síndrome dos ovários policísticos. E aí eu aproveito pra dizer que já tem um vídeo aqui no canal que vai estar aqui em cima falando sobre essa doença. E a própria síndrome dos ovários policísticos, ela leva também a uma queda da libido. Então disfunções hormonais precisam ser tratadas se você tem queixas de queda de libido. Quarta causa é o próprio pós-parto e amamentação. Então nesse período, a mulher tem um aumento da prolactina. A prolactina é um hormônio que é liberado aqui da nossa hipófise, que é produzido e liberado pela hipófise, e que ela vai estimular a própria amamentação. E essa prolactina aumentada, até como mecanismo de defesa, de proteção para o bebê, leva a uma diminuição dos hormônios sexuais. Principalmente a testosterona, o estradiol e a progesterona. Então esses hormônios ficam mais baixos. Então nesse período, tanto no pós-parto e na amamentação, essa mulher tem uma queda hormonal muito importante por conta da saída da placenta. Então ela tinha níveis hormonais muito altos durante a gravidez e agora ela tem níveis hormonais muito baixos. E a prolactina aumentada faz com que esses hormônios não aumentem, fiquem mais baixos. Então ela tem tanto a queda da libido, quanto ela pode ter ressecamento vaginal. Então são medidas aí que a gente tem que ficar no alerta, mas não há nada muito específico que a gente possa fazer, porque tudo é uma fase. Então aquela fase é a fase da mulher realmente amamentar, ter o cuidado do pós-parto. Então é completamente normal e comum que isso aconteça. O que é importante é a gente melhorar aspectos, principalmente com a lubrificação vaginal nesse período. Quinta possível causa é a própria dor na relação. Então imagina que a relação sexual tem uma busca de prazer também. Então, se você tem dor durante o ato, isso faz com que você bloqueie aqui no seu cérebro o seu desejo sexual. Então, doenças, por exemplo, como a endometriose ou o próprio ressecamento vaginal, que pode acontecer por infecções, se você tem muita candidíase, você pode ter um ressecamento vaginal. Se você tem disfunções hormonais, você pode ter um ressecamento vaginal. Então a dor na relação, ela também leva a uma queda da libido. Por isso é importante trabalhar a lubrificação vaginal. E uma dica é utilizar o óleo de coco como lubrificante, tanto durante a relação, como você pode utilizar nos outros dias que não for ter relação. Pode fazer o óvulo vaginal de óleo de coco e utilizar para melhorar a lubrificação, para melhorar essa sensação da dor, do desconforto durante a relação. Sexta possível causa é a menopausa. Então a menopausa, tem vídeo aqui no canal falando sobre menopausa, se você não assistiu, precisa assistir esse vídeo, que é justamente quando eu tenho a última menstruação e eu tenho ausência de alguns hormônios ou eu tenho níveis hormonais muito baixos. Esses hormônios, assim como na mulher que usa o anticoncepcional hormonal, eles são importantes tanto para a energia, quanto para o sono, quanto para a própria libido e lubrificação vaginal. Então se você está na menopausa, provavelmente a sua libido deve ter diminuído. E existe sim tratamento. É importante que se você não tiver contraindicação, faça terapia de reposição hormonal, tá? E é importante também melhorar a lubrificação, para que não haja dor, que também é uma das possíveis causas da queda da libido. E a última possível causa da sua queda da libido é a baixa autoestima. Engraçado que quando nós mulheres não estamos nos sentindo bem, nós realmente não queremos namorar. Ah, está incomodando aquela gordura, a roupa está apertando, a calcinha não está legal, não estou me sentindo bonita. Então a autoestima, ela também tem relação. Por isso que é importante a gente se cuidar. A gente se cuidar como um todo, a gente cuidar da nossa alimentação, de praticar atividade física, a gente procurar dormir cedo, a gente procurar ter boa higiene, bom cuidado com o nosso corpo, porque tudo isso também influencia na nossa libido. Então essas foram as sete principais dicas aí que eu estou dando das possíveis causas da queda da sua libido. E se você acha que acabou, eu não vou deixar vocês na mão e vou dar algumas dicas de como melhorar essa libido. Primeiro, você precisa ter uma rotina. Rotina da sua casa, rotina do seu casamento, horários, rotina para dormir, rotina para praticar atividade física, o autocuidado é muito importante. Então cuidar da sua casa, zelar pela sua casa e o cuidado com você. São medidas importantes, porque a casa é organizada, você se sentindo bem, sua autoestima boa, tudo isso impacta completamente. E lembrar que se você tem uma rotina muito corrida e no final do dia acaba ficando muito cansada, não é só a noite que se namora. Organize os horários, namora pela manhã, namora depois do almoço, se organize da forma que for melhor para o relacionamento de vocês e para o dia a dia, para a rotina do casal. Fique atento aos seus níveis hormonais. Procure um bom médico que possa avaliar você de forma individual, avaliar todos os seus hormônios, suas vitaminas, seus minerais, seus minerais. Otimize isso, que seus hormônios fiquem sempre com níveis excelentes, você fique bem nutrida, porque ter disfunção hormonal pode levar à queda da libido. Então, lembrar de ter os hormônios equilibrados, cuidado com o uso das pílulas, dos anticoncepcionais hormonais como um todo. Se possível, priorize métodos contraceptivos não hormonais para que eles não influenciem na sua queda de libido. Tem também vídeo aqui no canal falando sobre métodos contraceptivos não hormonais, tá? Então, priorize uma vida mais natural, uma vida mais leve, com alimentação mais natural, alimentação com comida de verdade, que você evite o uso de medicações, antidepressivos, ansiolíticos, remédios para dormir, anticoncepcionais, tudo isso impacta na tua libido. Então, quanto mais você puder viver sem eles, mais qualidade de vida e mais saúde você terá. E caso você tenha uma baixa lubrificação, como eu já dei a dica para vocês, utilizem lubrificantes. Uma opção é o óleo de coco, porque ele é natural, ele é antifúngico, vai te ajudar até em casos de candidíase. Então, coloquem todas essas medidas na vida de vocês, que eu tenho certeza que você vai ter uma libido melhor, tá joia? E vocês que estão aí com essas mulheres, que estão sentindo queda da libido, sejam parceiros, conversem, que vocês precisam trocar mesmo, ter essa cumplicidade de trocar, de conversar sobre assuntos, porque os dois importam nesse quesito de libido. Não é apenas a mulher, no caso, os dois importam. Tá joia? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários, ativa o sininho para receber notificações quando tiver vídeo novo no canal. E se gostou, curta e compartilha esse vídeo. Beijo e até a próxima! Tchau, 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 tchau E aí